Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá... Se ligue aí, se ligue aí, se ligue aí Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá subir Vamos subir, vamos subir Subiu areia Tomando um recado, se ligou Jay, entrando seu recado No reggae você nunca sentiu Subiu areia Seu reggae, hip, pop no salão Se você não gostar de reggae music Não vai passar o verão no piscinão Vamos junto Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá subir Subiu, subiu, subiu Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar Marinha! Uh! Final está já na casa do Marinho Mácarponte nessa lata Vai fazer concentração Tá tudo certo, maninho Pra dar cachaça Joinho! Pronto de mão Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá subir Subiu, subiu, subiu Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá subir Subiu, 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 subiu Yo, meu, toco uma regueira aí Pro meus dedos balançar E a fumaça irá subir Já cabecei, já cabecei Seu DJ! Tchau, tchau! 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 Valeu, hein? Valeu! Tô com uma regueira aí